Tem nada seu aqui não Oh, oh, e aí? E aí, Pivete Dovio? E aí? A casa aqui é minha aqui, Pivete, a casa A casa que eu não groco aqui na casa aqui, ó É, pô, é, família Que nada aqui é tudo nosso aqui, ó Vou fazer um reggae aqui, vou fazer um reggae Ô, que bom, essa casa vai ser minha Ô, que carro lá, você não quer trocar em um Fusca não, Júnior? Oxe, demorou Antes disso a gente vai fazer um prego aqui, Pivete Vai mesmo, vai mesmo, vai para cá A gente vai, fechou? Fechou, Pivete Banco para cá, Pivete Vai mesmo, quando eu quero mais pedidinha, a gente vai por lá de cá Para nós comer cachaça hoje, aqui, aqui Nós vamos comer cachaça aqui hoje Nós vai Vinha, vinha, corovinha Vinha, tá tudo pelo certo aqui é meu, quem manda aqui sou eu aqui, pô, quem manda aqui a gente vai comer cachaça aqui hoje, olha ele lá do outro lado vou comer cachaça eu tenho direito de fazer o que eu quiser, a casa é minha a senhora não se envolve em nada não isso a senhora não gosta de ir me olhando no carafeu não vê o meio de cachafe não, carafeu pra mim é fome, tá ligado manhã? e eu vou comer cachaça aqui hoje, vó bom dia, vó negócio de história, não corta de mim não não corta de mim hoje não que eu acordei maluco viu, negócio de história hoje é o que? eu só ando agora assim online, online negócio de história, vou comer cachaça aqui hoje, viu, a casa é minha eu tenho direito de fazer o que eu quiser aqui e ninguém manda em mim não ninguém manda em mim não, eu já sou grande eu já sou vacinado até vacinado eu, até pode chegar, vó, que acabou o expediente aqui pode chegar quem manda aqui no bairro sou eu no bairro? é, quem manda aqui sou eu negócio de vocês estar aí botando mais no que não é de vocês não viu mãe, a moradita é de favor viu ela moradita é de favor vai, toca aí, toca aí toca aí ô vó que manda aqui sou eu, vó eu sou onda maluca eu sou cavalo doido a senhora manda aonde? sabe o que eu quiser falar a senhora manda aonde? minha bacana ficou boa você estava aonde? eu fui trabalhar fui trabalhar aonde? fui trabalhar ali, vó já tem quatro dias que eu não lhe vejo foi, vó eu estava nos corres quatro dias mesmo quatro não, cinco dias aí você está direto é quatro dias, não, cinco dias onde é que você trabalha? eu fui dar uma viajada aí trabalhando aí eu sou cavalo doido, vó aquela ali, vó isso aqui, ali é o que? é o bacate que acabou ali é o que, vó? que passou ali? é o que? fui até na cara ali é o que, vó? vagabunda é fica me queixando ô vó, eu não estou dormindo com ninguém se eu não tenho ninguém como é que eu vou dormir, vó? ninguém me quer, vó agora que eu estou agora eu estou sofrendo eu estou sofrendo, vó estou sofrendo, vó oi, vó o bacate acabou acabou o bacate eu vou trazer o bacate da senhora e tu estava onde? eu estava ali, vó resolvendo o negócio eu não vou mais abrir essa porta aí eu agora eu agora quero um namorado eu não quero mais namorada, não não quero mais, não e tu vai botar oitadinha na parede do goiá da parede, né? ô vó eu vou eu vou ficar sozinho fica só fica só, vó que o senhor é o cavalo doido, vó ô eu fico com aquela que a senhora falou eu fico com aquela então vou ficar com aquela então ela disse que tem moto tem carro não dá não, vó ela disse que a senhora gostou dela eu nem comecei com aquela vagabunda eu nem comecei com ela ela falou vovó falou que mesmo eu não vou rodar o mar três vezes do lado de lá, viu? foi, vó ela eu não vou rodar o mar três vezes do lado de lá para ver se eu estou lá eu nem comecei com aquela mulher e dei a cheque, vó eu nem comecei com ela ela, sua vó me amou me achou linda eu amo a Deus Deus é que me ama e eu amo a senhora também e meu neto ainda aí ela veio dizer ah, porque vovó me chamou para ir para o aniversário dela eu falei, ó minha vó mesmo não minha vó mesmo não ela, eu toda durinha eu toda bonitinha novinha eu nem comecei com ela não, Juni ela só tem um oco o que, vó? ela só tem um bate o oco ela disse que era era nunca namorou na vida quem? ela, ela falou tu que vai jogar dela ela falou bem assim comigo, ó, hein eu nunca namorei na minha vida vai, meu H dela, vai ela falou você vai ser o primeiro homem da minha vida agora eu que não sou a cada mais ela está achando, vó que eu como o H dela o baratinho não dela, vó você sabe que me misturou? hein, vó? olha ane, vó